Uou, uou! Seja bem-vindo à missão musical, esse canal que nunca sente vontade de desistir. Na verdade, já sentimos lá atrás. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor e manager artístico. E a missão de hoje, então, é fazermos esse react, essa análise, essa filosofia de bar da música In My Blood, The Show Mages. Já vá! Momento já vá de hoje. Temos agora um podcast, sim. Cara, nós somos um conglomerado, nós vamos dominar tudo aqui. Quem pilota lá o podcast é o... Vocês não estão vendo, mas ele tá ali. Sou eu! O Fonza e o Fabinho, um podcast onde eles falam de música, marketing, carreira de artistas, questões mais técnicas. Falam também de fandangos e batata ruffles. Então tá aqui embaixo o link lá do Fonzacast pra você curtir, amiguinho. Então, amiguinho, se você também já sentiu aí como se as paredes estivessem caindo no seu marulo, já deixa seu like e bora lá fazer esse react, porque aqui missão dada é missão curtida. Cara, que tatuagem massa dele, hein? É um pássaro. Você sabe, amiguinho, o que é? Comenta aqui embaixo. Que arranjo diferente, hein, cara? Esse lance percussivo aí atrás. Cresceu, mano. Sim. Dobrando, né? Olha que drivezinho bonito na voz dele, cara. Olha aqui, que ele puxa ele na melodia. Só aquele pedacinho ali, que show. Que dá certo. Ó. Caralho, hein. Meu, que diferente, né? Calma, mas de repente... Que atuação, hein? Muito legal. E os caras que tão jogando os blocos de concreto são um monte de mirra. Uma coisa legal da gente falar é que às vezes a gente fala atuação, a galera entende como se a gente dissesse que o artista tá fingindo. Não é isso, é porque num clipe o artista precisa também atuar. Ser não somente cantor, mas ser também uma espécie de ator ali dentro da proposta do clipe. Olha isso, cara. Eu curti muito. Ele joga o drivezinho na medida certa, cara. Tá ouvindo uns backing vocals ali? Isso é o que eu ia destacar, cara. O arranjo tá muito bem feito. Muito bem dimensionado. Ele começa bem sutil na música e vai crescendo. E, cara, eu achei... E já começa muito fora do padrão, porque não é um bumbo, né? É, não é um som diferente, cara. É um tambor meio panela, assim, um negócio meio... Sim, sim. O cara não usou sons convencionais, que a gente tá acostumado a ouvir. Deve ser um surdão. Um surdão, né? Deve ser. Parece um... E não é aquele popzão, né, o refrão. Ele é meio um indizinho, assim, um rockzinho com fog. Eu gostei muito. Eu também, cara. Achei muito bem desenhado. O arranjo tá muito bem distribuído, os atos dentro do arranjo. Olha esse reverb da caixa, né, Luke? Olha lá, só faltou o Gabriel falar. Olha esse reverb. O que você achou dessa imitação de reverb de caixa? Ficou boa, né? Fala a verdade. Timbal no contra, cara. Caralho, que atuação, né? Puta merda. Expressão facial dele. Cara, expressão corporal. Tem uma parte lá atrás, depois com a coisa eu volto. Ele... A hora que ele entra é que ele tá falando da parte mais trash, assim, cara. A mão dele aqui tá meio tremendo, sabe? Ou o produtor é muito foda, ou ele tinha muita concepção do que já ia rolar no clipe, ou os dois são foda. Mas olha a respiração dele, Fonza. Se liga na respiração dele, no desespero da música do que ele tá dizendo na letra. Tipo, do mundo tá desmoronando e tal. Legal que ele tá... Na verdade, ele tá interpretando muito bem a música também, na hora de cantar. Por isso que casou tão bem com ele. Sim, na hora da gravação. Na hora da gravação. Exatamente. É, porque... Vamos explicar aqui, amiguinho. Isso que acontece aqui, tudo é feito primeiro a parte musical. Então grava-se somente o áudio da música, depois vai-se lá pro set de filmagem. E aí o cara dubla o que ele mesmo já gravou lá atrás. E aí o que eu tô comentando é... Olha como quando ele gravou o áudio, que o que a gente tá ouvindo aqui é o áudio, que ele gravou em estúdio primeiro, provavelmente já existia uma concepção do que seria feito com o clipe, ou da pegada muito forte que ele tinha com a música. A interpretação ao cantar ficou muito boa. Olha a respiração dele, cara. de, tipo, de soluço e de desespero, ó. Mano, esse cara é ator, é certeza. Não é possível. Olha... Olha o rosto dele, olha ele engolindo. Cara... Isso pode ser também... Lógico que é mérito dele como ator, mas se o diretor for bom, ele dá essas dicas pro cara. Sim. Uma das funções do diretor ali é conseguir que cada ator entregue o melhor de si, né? Só que ele não consegue extrair o que o artista não tem. Exatamente. Então assim, é o que você falou. É, vem tanto o cara entregar e o... E as duas partes. Exatamente. E também, cara, a luz do clipe tá muito boa. Eu curti, cara. Eu achei muito o manejo da luz. A fotografia, a luz tá muito boa. Mas a luz eu gostei mais do que a fotografia. É. Olha isso, cara. Tipo, brotando as flores ali. Cara, que conceito de... Sabe esse lance de passar pela escuridão, pela chuva. Olha que interessante. Sem dizer nada, você percebe o clipe, tipo, dizendo que pra nascer a flor é necessário que haja uma semente que perca a vida, que perca tudo que tinha. E que depois de um tempo, um sopro do tempo, faz com que tudo que era escuridão, torne-se vida, sabe? Torne-se a flor. E tudo isso sem dizer, cara. Se cuida, Cortel. Cara, duas palavras pra esse clipe. Maravigold. E no nosso momento correção de hoje, o que os amiguinhos nos ajudaram. E a gente comentou das meninas estarem nuas lá no react de Ravena que nós fizemos. Que, aliás, o card tá aqui pra você assistir. A gente falou do porquê será que elas apareciam só tapando os mamilos. E de que talvez isso fosse meio... Cara, tá mostrando tudo porque não mostra tudo. Mas que os algoritmos de mí... Eu não tinha me atentado pra isso, né, cara? Os algoritmos de mídias sociais têm possibilidades de bloqueio. Amiguinho, gostou dessa música do Shawn Mendes? Vota aqui, ó. Tem o cardzinho aqui pra você dizer se você gostou ou se você não gostou. E é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. Deixa seu comentário, deixa alguma sugestão de react. Aqui tem a aba de comunidade. Vai lá pra gente interagir mais. E lembrando que dia 1º de maio tem a jornada do artista. Caso você seja um artista independente, um músico independente, e quer aprender a alavancar sua carreira com estratégias simples e baratas. Vender shows, se tornar um artista realmente relevante para o seu público. Aqui embaixo... Aqui embaixo tem link. Vai lá, se inscreve. Começa dia 1º de maio. É gratuito, por enquanto. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Dois Sangue Uma vez eu senti que as paredes estavam caindo. Mas foi na minha casa antiga, estava mesmo. Essa música já está no meu sangue. Tchau, Mendes.